O Bruno é muito querido, ele é um dos nossos mascotes aí, um garoto que a gente gosta muito, esse jeito todo dele aí, tudo espetentado, eu paro um minuto, e ele desse jeito, até o nosso companheiro, acho que ele não sabe, ninguém sabia, né, esse jeito todo, esse jeito dele que tá sempre em turnê, ele inspirou, acho que nós vamos pôr ela pra ele, né, aí eu fiquei, me dizia o que vocês acham, é, primeira vez que alguém me pôr ela, turnê, ontem encontrei um menino, um preto menino teimoso, que todo jeitoso saiu a viajar, um jovem adolescente, afrodescendente, que insiste em brilhar, que com seu brilho insistente, tão inconsistente, que chega a irritar, a quem eu compreendo o seu jeito menino, de compartilhar, um homem, um jovem salticante, que com seu saltitar, irradia, pra outros meninos, a todos, todas e todos, a essência do amar, diz que não gosta de política, mas faz lutas clássicas com seu poetado, porque faz, como todo poeta, menino preto, termoso, que sai a viajar, levantar fogo, os sonhos de outros meninos, incentivando-se a devorar, e o mundo será pequeno, pra tanto viajar, milhares de jovens, a ver o mundo de cima, ao perceber o seu dom de iluminar, e se tem de dom, seja, mais um, nessa trupe, a lutar, a colorina, de mãos dadas, desse mundo tão careta, e tão carente de abraçar, e que roda em águas de alegria, e gritos de prazer, por multiplicar, o amor, tão precisado, pra quem não conhece a essência do amar, boa tarde, o poeta, o Dario, os que te amam, te aguardam, onde você pôr, para o Bruno do Bruno, eu acho que não precisar mais, muita coisa, é só agradecer. Era muito louco, porque às vezes eu tinha milhares de demandas que eu não sabia o que era aquilo. Porque eu aprendia sobre uma geração onde você tinha que aprender a ser prótico. E eu me lembro que em 2018, eu tinha oito eventos por dia. Então, eu vou estar bebendo pra caramba e algumas pessoas diziam assim pra mim. Cara, tu é muito chato. Tu gosta muito. Tá, 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 tá só um metralhado. Iam lá trabalhando, trabalhando. Eu fui do Alcolar, eu tive mil novecentos eventos em 2018. Eu chegava em casa, acordava, dormia, saia, acordava, dormia, pedia aniversário da família. Só que ninguém me perguntou por que aquele menino da favela do Fumacê, da zona oeste do Rio de Janeiro, resolveu participar de tanto evento. Uma editora me resolveu me dar uma oportunidade de lançar meu livro e sentou um dinheiro na mão. E ela falou, a gente parcela pra você em trinta vezes. Eu levei três anos pagando meu livro. Então, eu tinha que dar conta. Eu não queria ser chamado de caloteiro, de um cara que tava se aproveitando. Então, quando tu vê alguém da periferia, quando tu vê alguém lutando por um sonho, não questiona. Caraca, ele tá trabalhando muito, ele não para, ele não... Então, é o seguinte, pergunta uma coisa pra ele. O que você precisa de mim? Porque eu só estava representando toda essa periferia em que tá aí setenta de oportunidade. E mesmo conquistando tudo, eu tô conquistando a terceira ou primeira esse ano, eu continuo sendo a mesma pessoa e lutando pelo mesmo ideal, que é nunca mais deixar as pessoas humilharem as pessoas da periferia. Então, eu quis ser um exemplo, eu tô tentando fazer a minha parte. Obrigado por tudo, eu tenho emoção. Eu tenho medo de ganhar esse tempo, não sei se vocês terminarem, falarem comigo. Obrigado por tudo, tá, gente? O mais bacana, só pra finalizar, é que milhares de pessoas que estão aqui conhecem a minha história. Então, já valeu a pena chegar até aqui. Um, dois, três, se fez o gol, seja... Tchau!